Oi gente, meu nome é Lei, nordestina Lei, eu vou estar indo pegar, azeitando com as minhas irmãs hoje, com meus filhos, meus sobrinhos, e eu vou mostrar pra vocês o caminho. Vamos passar por essa ponte aqui. Aqui tudo em volta é canavial. É ali, a ruma de gente que vem ali. Andem pelo cantinho da estrada. Não é pra correr não. Essa aqui é minha princesa Emily. Dá tchau Emily. Minha filhota aí, maior que eu. Gente, ela também tem um canal no YouTube, Emily Micaele, e o link do canal dela tá aqui na descrição. Tá o link do canal dela, do meu filho e de mais uma pessoa que faz parceria comigo. Esse aqui é meu filho Silas, dá tchau filho. Tchau. Obrigada Hernandes. Esse aqui é meu sobrinho, ele grava vídeo junto com meu filho. Depois vocês passem lá pra dar uma força no canal deles. Aqui a florzinha que eu ganhei de Hernandes. É um dente de leão. É um dente de leão. Que lindo. Já chegamos aqui. O pé de azeitona, esse aqui que a gente veio atrás. Não sei se vai dar pra gente pegar alguma coisa. Vamos chegar mais perto pra ver. Porque se tiver alto demais não vai dar pra pegar. Eita que é mato, minha gente. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas essas azeitonas aqui estão todas empoeiradas porque o pé fica na beira dessa estrada aqui, ó. Passa muito carro. Olha as folhas como estão. Nós só vamos pegar algumas mesmo, essas que estão no baixinho aqui, ó. Eita delícia, maravilha, hein. Aqui, ó. Que delícia. Olha isso. E aí, Lucy, como é que tá aí? Tem um bocado aqui, mas tô com medo das folhas aqui, dos escorpiões e das cobras. O que a gente não faz pra pôr uma azeitona, né? É. Oi? Tá pensando na vida aí? Não. Tô sentada. Quando a gente era criança, né, rapaz? Vinha pra aqui todo dia que largava da escola. Pegava essa azeitona aqui, ó. Do jeito que tá aí. Do jeito que tava, nem lavava. Já comia direto. Já comia. Seja que setting for lá? Cheio, seja. Cheio. Cheio de poeira. Cheio de poeira. Cheio de poeira. Cheio dos escorpiões. Entalava na garganta. Essa abixa não é preta, chega ficava cinza. Cheio de poeira. A gente tá indo lá Pra ver se consegue pegar alguns Os meninos vão ficar aqui Enquanto a gente vai ali Olhar porque Tem muito mato E aí, como é que tá aí? Vixe, que é mato Tô indo Meu Jesus, que é mato Lucy, cuidado aí Vai olhando direitinho Eita, que é mato Olha isso aqui Mato fechado Tem muito espinho aí? Tem não Tem algumas tiririca aí Olha, filha, grava esse Vem? Tô indo Olha Vai, pega Olha que delícia A jambu rosa Hum Dá Toma, vinha Coloca aí na bolsa Toma Toma Tá bom Tá bom pra gente Não entrar muito Tem mais aqui Tá muito carregado De fruta Tem muito jambu Só que a gente Não vai pegar Não vai Se arriscar Entrar nesse mato Aqui Nessa parte aqui Ainda tá mais alta Muito perigoso Muito perigoso Pra entrar nesse mato Agora nós estamos Voltando Olha aqui a roupa Da minha irmã Como ficou Olha aqui a roupa Olha esse pé de cajá aqui Como tá carregado De cajá Só que tá tudo verde Mas a gente sempre Vem pegar cajá aqui Quando tá maduro Se vocês quiserem Que eu grave Vindo pegar cajá Quando tiver Deixem aí nos comentários Que a gente vai tá Gravando pra vocês Os mais antigos As pessoas mais antigas Costumam falar pra gente Que Eu sempre cresci Ouvindo isso Que Pé de cajá É mal assombrado Já ouviram histórias assim Falando que Pé de cajá É mal assombrado Deixem aí nos comentários Que eu vou tá lendo aí Nós estamos indo agora Obrigada Obrigada de novo Meu lindão Deixa eu colocar aqui É aqui ó Que gentil Dá um tchau Hernandes Tchau Tô indo filho Tô indo Vou colocar aqui Essa florzinha que eu ganhei A outra aí Eu acabei jogando Porque era o dente de leão E fica saindo Aqueles pelinhos Agora como eu tava falando Eu vou Nós vamos ali Tem uma cacimba Que muita gente vai pegar água lá Antigamente A gente ia também buscar Mas agora nós não vamos mais Porque Nós conseguimos fazer um poço Mas a gente sempre ia lá Pra pegar água potável Chegamos no local da cacimba Mas essa parte eu vou gravar Sem o áudio Por causa da poluição sonora Gente, nada contra o som Nada contra a música Só por causa dos direitos autorais mesmo Pra não tá tendo problema aí com o YouTube Olha aqui gente A cacimba Deixa eu destampar aqui Pra mostrar Olha aqui Que maravilha, né? A água é bem transparente Bem limpinha Dá pra ver ali Algumas pedras ali no fundo E eu já vou aproveitar Pra lavar o jambo, né? Pra comer Pega aqui, por favor Pega aqui, por favor Essa Todo dia que eu vim aqui Eu vou me lavar Esse depósito aqui pra mim Pra lavar, tá isso? Segura aqui, por favor, Thaís Não acredito Vai Derrama aqui um pouquinho Pra eu lavar aqui Pronto Obrigada, minha princesa Tá bom Obrigada Já tem aqui um pedaço de garrafa Porque já facilita, né? Quando as pessoas vim buscar água aqui Olha lá, gente Olha lá, gente Tá vendo isso aqui, ó Esse aqui, ó É o... Eu não sei o que é Não sei o nome disso Meu pai nem tá aqui Pra eu perguntar ele também Mas isso aqui é da bananeira Deixa eu pegar isso que tá mais limpo É Isso aqui é que cai aqui, ó Da bananeira aqui, ó Antigamente, a gente quando andava assim muito Pra esses lugares A gente usava isso aqui, ó Pra tomar água Pra pegar água da cacimba E tá tomando água aqui Tá vendo que ele tem o formato de uma concha, né? Vai lá, Lê, Tomar Essa parte ali, ó Da... Do cacho Do cacho da bananeira Aqui, ó Disso aqui, ó Aí ele cai Pra usar isso aqui pra tomar água da cacimba Quando a gente era criança A gente fazia muito isso Deixa eu mostrar aqui Deixa eu tampa aí, por favor, Vinha Lava aqui, por favor Obrigada Agora coloca água aqui, por favor Deixa eu pegar aqui de dentro mesmo Pegar aqui, ó Muito bom, muito bom De novo, deixa eu fazer de novo Pegar aqui de novo Tá bom pra não gastar água da cacimba É uma delícia Tá bom por quê? Pra não gastar água da cacimba Minha irmã tá dizendo que tá bom Pra eu parar de tomar Pra não gastar água da cacimba Tá bom, tá bom Vamos Deram uma paradinha no som Até parece que ouviram eu falando Brincadeira, gente Não ouviram, não Aí vou aproveitar aqui, ó Pra saborear Pra saborear esse jambo aqui Muito bom Aqui, gente É tudo bananeira, olha Tudo bananeira Até lá no finalzinho Não vou pra lá agora Porque já tá começando a escurecer aqui Antigamente meu pai tinha uma parte desse sítio aqui Uma parte do sítio era dele Mas ele acabou vendendo Porque ele não teve mais condições de cuidar Agora nós estamos indo pra casa Vamos passar ali naquela ponte de novo Irmão Cícero Dê um tchau aí pra o vídeo Pra o canal Pessoal do canal aqui do YouTube Dê um tchau aí Dê um tchau O que é isso, irmão Cícero? Isso é a fruta do mandacaru Que maravilha O que você vai plantar? Não Eu peguei Ah, tá bom Vai dar um Jamba a azeitona A gente pegou a lei Eu só quero um Esse aqui tá mais madurinho, não? Olha essa azeitona Como tá fazendo ali Olha que lindo Esse pezinho de pampola É um pezinho de pampola só Só que ele Bota flores de duas cores Branca E essa aqui, ó Creme Agora a gente veio pegar aqui Goiaba na casa da vizinha Aqui Minha irmã veio pegar limão aqui Aí a gente Viu as goiabas aqui Minha irmã tá gripada A gente veio pegar limão aqui Pra fazer lambedor Fazer lambedor Acho que já deu Tu acha? Três É, já dá pra fazer lambedor já Vamos? Gente, eu quero combinar uma coisa com vocês Comentem no vídeo Deixem bastante like Porque isso é muito importante Para o crescimento do canal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações Assim o Youtube notificará Todas as vezes que tiver vídeo novo Beijos E até a próxima Tchau